Então pessoal, aqui estou eu com você, Pajosk Banasambi, com mais um desafio. Então preste bem atenção nesse desafio, você que é do candomblé, você que é adepto, você que é estudioso, você que gosta da história da cultura afro-brasileira e principalmente das culturas vindas do terreiro, ok? Então, o Pajosk vai falar hoje para você sobre a feijoada do Ogum, né? A feijoada do Ogum é tradicional no candomblé, do Iapoque ao Chuí. Ou seja, todos os estados do Brasil comemoram a feijoada de Ogum. E é óbvio que essa feijoada começou em algum lugar. Essa feijoada começou na Bahia. E o desafio é que você vai me dizer aonde começou a feijoada, qual foi o terreiro, quem era o Babalorixá e melhor, quem era a mãe de santo desse Babalorixá do Ogum.